É, tá na hora de tirar a calculadora da gaveta e começar a fazer as contas. Agora é na mão. Todo mundo fala, campeonato longo, campeonato longo, mas nós já estamos indo para a décima segunda. E nós estamos deixando passar muita coisa. É, mas a conta não é tão simples assim. Hoje o Havaí tem 14 pontos. Tem mais 8 jogos pela frente até o final do primeiro turno. Se vencer os 4 jogos em casa e pelo menos empatar 2 fora, termina o primeiro turno com 28 pontos. Se fizer a mesma pontuação no segundo turno, encerra o campeonato brasileiro com 56 pontos. E 56 foi a pontuação do Guaratinguetá na Série B do ano passado, que terminou o campeonato em oitavo lugar. A portuguesa, líder da competição, fez 81 pontos. Já o esporte, quarto colocado e o último a conquistar a vaga na elite do futebol brasileiro deste ano, fez 61. Se realmente confirmar essa média de pontos, o Havaí não chegaria ao objetivo, que é o acesso. Ainda mais quando se vem de duas derrotas na sequência, sem pontuar. E você ficar parado numa tabela de Série B, isso aí é horrível. Mas quem colocou o Havaí nessa situação fomos nós, jogadores. Então nós, jogadores, temos que olhar para a tabela e falar assim, ó, quem colocou o Havaí aqui fomos nós. E nós temos que tirar o mais rápido possível. E internamente o Havaí possui uma mini-meta. De seis jogos disputados, a intenção é somar 10 pontos. Nos seis primeiros, o Leão atingiu o objetivo com três vitórias e um empate. Já nos seis jogos seguintes... Nós temos quatro pontos e só falta uma partida para completar. Então ficamos devendo, ficamos devendo três pontos. Então para esses seis próximos jogos a gente tem que bater a meta de dez pontos, recuperar esses três que ficou para trás e ainda adquirir uma gordura, porque os times da frente estão conseguindo. E só tem um jeito de conseguir isso. Para buscar temos que ter atitude, temos que ter o comprometimento e demonstrar isso dentro de campo.